Música Pessoal, eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos apoiadores Prefeitura de Santa Luzia, nosso vereador César Gordinho, Decathlon, Andradas Multicenter, Casa de Carnes Proense, Sacolão ABC Total, Calhas e Caipas e a fotógrafa Fernanda Miranda. E vamos para a próxima luta. É uma luta feminina até 66 quilos. Eu gostaria de chamar a atleta do córner, Azul Graciei Aparecida, da equipe Coralha Barra Cícero G. Música E a sua adversária, Bárbara, da equipe Itamar Top Family, Bárbara, Top Fight G. Música 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 Aplausos 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 Terceiro e último round 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 Terceiro e último round